Oi migues, estou falando dessa forma, não sei se vocês vão me entender direito, mas acredito que sim porque eu operei esse lado aqui do rosto, fiz uma mini cirurgia aqui desse lado inclusive eu estou com essa maquiagem aqui porque está bem roxo aqui nessa área e eu estou usando maquiagem para poder dar uma escondida nesse hematoma que ficou devido à operação a cirurgia, mini cirurgia bom, hoje eu vim aqui falar sobre a fralda estrelinha essa fralda estrelinha foi a fralda até hoje mais barata que eu já comprei para poder usar na Esté foi a fralda mais barata, se eu não me engano eu paguei 8 reais nela, 7 e pouco e eu comprei na farmácia Pacheco, aqui no Rio de Janeiro tem muita essa farmácia em vários lugares aí eu comprei e pedi para entregar aqui em casa e ainda nem paguei o frete, não precisei pagar o frete ou seja, saiu menos de 8 reais a fralda essa fralda aqui gente é a G, ela tem 16 fraldas, tem 16 fraldas ela e ela é muito boa o nome dela é estrelinha baby, nova fralda estrelinha baby e ela tem essa embalagem aqui que eu não achei feia não, eu vi que tem outras embalagens, tem vermelho e tal essa aqui é azul, então aqui na embalagem diz que é 16 fraldas Israel, baixa um pouquinho aí, eu estou gravando aqui vem 16 fraldas de 10, suporta né, 10 a 13 quilos tá, 10 a 13 quilos a Esté tem mais de 10 quilos né, por isso que eu já estou usando essa fralda aqui G de vez em quando ela usa uma extra G quando eu não consigo comprar uma G né, que eu não acho aí no ar do desespero, aí vai qualquer uma outra fralda extra G, porque já tem aqui em casa tá dizendo aqui ó, que ela tem um novo toque macio tem gel, que todas elas tem que ter gel né gente e fala que é dermatologicamente testado a minha filha não teve nenhuma alergia quando usou essa fralda aqui tá gente não teve nenhuma alergia não, então eu garanto na minha filha que ela não teve alergia bom, essa fralda aqui é a fralda G eu achei um tamanho, vamos dizer assim, normal pra pequeno né não achei um tamanho grande de G, normal pra pequeno é, coisas que tem, que precisa ter é isso aqui eu já falei pra vocês que eu gosto dessa parte aqui que tira né ó, isso aqui é adesivo maiorzinho né, esse aqui não é tão maior, é pequeno então se você dá um erro, faz alguma coisa errada aqui já era perde isso aqui já era gente, não enfim, e aqui não estica a parte de cima como as outras só estica aqui, nessa parte aqui e bem pouco não estica muito tá gente, não estica muito ela tem esse desenho aqui ó, de estrelinhas como eu já tinha falado pra vocês que o nome da fralda é estrelinha essa parte aqui interior tá, eu achei bem parecido com aquele absorvente é, feminino é, inclusive vai uma dica aí né, pra caso se você fala assim, ah tá, essa fralda não deu certo pra minha filha, pro meu filho usa de absorvente aí mulher, usa de absorvente, você que já voltou a menstruar usa aí de absorvente, não gasta dinheiro não não joga dinheiro fora não, aliás aí, é, eu não gostei da parte de dentro não gostei muito da parte de dentro tá, porque eu achei que quando o líquido vem pra cá é, tipo assim, se desfaz é, quem já usou fralda e tá entendendo o que eu tô falando que isso aqui fica tipo saindo mas, mas não sai, é antes de umas 3 horas de uso, por exemplo na minha filha eu já percebi que eu tenho que tirar essa fralda aqui a cada 3 horas se ela fizer xixi se ela fizer xixi eu tenho que trocar a fralda em menos de 3 horas eu não posso deixar mais que 3 horas dela usando essa fralda porque senão é, corre o risco de ficar soltando saindo aqueles, aqueles algodão algodão aqui, gente e é muito chato, sabe fica vazando é muito chato e, realmente a fralda ela não pega só aqui embaixo nem só aqui na frente ela vai daqui de cima pega tudo isso aqui se o teu filho ou tua filha fez xixi tu pode ter certeza que vai vai ficar tudo molhado aqui, ó de xixi daqui até aqui em cima, tá então por isso que é bom você não deixar mais que 3 horas a criança usando essa fralda aqui tá, gente mais que 3 horas não dá tem outras outras companhias de fralda outras marcas que a pessoa deixa mais de 3 horas a fralda, né é umas outras marcas aí mas essa aqui eu não recomendo vocês fazerem isso não tá não recomendo não então assim eu gosto dessa parte aqui, ó tá mas eu tenho uma coisa que eu não gosto muito aqui que é essa parte aqui adesiva tá vendo esse plástico aqui, gente depois que a gente coloca aqui e tira a probabilidade dele depois descolar e eu não conseguir colar de volta é bastante tá mas eu não tô dizendo que você não consiga colar de novo consegue mas não é tão fácil assim se você tiver aí, né aquele adesivo, né você vai e usa aquele adesivo e bota aqui esparadrapo, né eu gosto muito disso porque independente de qual marca for né se pegou e aí soltou aqui eu tenho que ter um outro negócio eu não vou perder uma fralda e a gente não tá podendo ficar gastando dinheiro né, gente é à toa aí não, né ainda mais na situação que nós estamos é no momento então é essa fralda aqui eu recomendo ela mas tem as suas variantes, né que é você pegar e trocar a fralda igual que eu falei trocar a fralda três em três horas tá se a criança fizer xixi se fizer um número dois aí que tem que trocar na hora eu não recomendo nem deixar troca na hora porque aí é melhor troca na hora que é melhor e o que eu ia falar pra vocês a sensação quando eu coloco a mão aqui é como se fosse você eu não sei se vocês sabem lembra daquela 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 aquela esse 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 plástico aqui pra mim ele me lembra muito a minha cortina de pia de pia de lavar louça sabe aquelas cortinas de 1,99 que a gente vê por aí é bem parecido assim 1,99 3,99 aquelas cortinas assim de plástico então isso aqui parece o mesmo tecido daquela cortina parece não não posso dizer que é mas parece muito lembra muito aquele aquele plástico sabe lembra muito aquele plástico e aí ele tem aqui o número 3 número 2 número 1 que é pra gente pegar e falar ali pra pessoa que toma conta do nosso filho o marido pra avó pra quem quer que seja olha você coloca aqui no 3 coloca no 2 coloca no 1 porque aí fica mais fácil pra poder a pessoa saber aonde que coloca pra não apertar a barriguinha do seu bebê né ela ficou acho que eu não tenho foto né acho que eu não tirei mas se eu não me engano ficou em cima do umbigo das terras eu não achei ruim não achei bom que ficou ali sabe e aí essa parte aqui ó tá vendo vou deixar bem pertinho aqui pra vocês só tem esse adesivo pra grudar aqui entendeu só tem esse adesivo pra grudar aqui gente ó só aqui tá nela então você não pode colocar embaixo não embaixo não vai não vai ficar legal aí só aqui em cima que é legal se você não colocar se você colocar aqui embaixo não é muito legal não não recomendo eu recomendo vocês colocarem aqui em cima tá ó aonde está a fita adesiva e é aquilo que eu falei pra vocês eu não sou muito fã de quando esse negócio aqui é curto eu gosto quando isso aqui ó é um pouquinho mais comprido porque aí eu pego tiro e aí eu tenho a mobilidade de fazer assim aqui não estica ó já falei não estica ó é isso aqui ó isso aqui ó aqui ó não estica não ó não estica não estica quem usou sabe o que eu tô falando não estica então é uma fralda que não vai esticar não vai ser aquelas como as outras fraldas né que estica essa aqui não vai esticar mas é uma fralda que eu recomendo tá pra quem tá precisando aí né economizar mas saber dessas dessas né é vertentes né que se for for assistir vai ter que trocar né mas o correto mesmo é trocar a fralda né quando a criança faz mas a gente quer deixar um pouquinho mais pra poder né dar um né é aquele negócio às vezes é melhor né enfim é essa aí é a resenha que eu tô fazendo aí e essa é a experiência que eu tive né eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixe o seu joinha no canal tá bom se inscreve ativa notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui tá bom não deixe de me seguir lá no meu instagram arroba canal até o próximo vídeo a Esther já tá chamando tá me chamando tchau gente fui